O Itamaraty vai cobrar explicações da Embaixada do Irã sobre as acusações de abuso sexual contra crianças feitas, segundo denúncias, por um diplomata iraniano. O diplomata é acusado de ter molestado crianças entre 9 e 14 anos na piscina de um clube em Brasília no último sábado. Segundo o relato das famílias, o homem acariciou as partes íntimas das vítimas. Cerca de 10 meninas estavam na piscina quando foram abordadas pelo conselheiro diplomático. São alegações que nós consideramos muito preocupantes e que eu consideraria pessoalmente inaceitáveis se algum diplomata brasileiro se comportasse dessa maneira em qualquer país onde ele estivesse acreditado. De modo que esperamos apurar os fatos e a partir da reação da Embaixada iraniana examinaremos que curso de ação do mar.